E ainda no domínio da cooperação, duas fundações internacionais atribuíram um apoio de 150 mil euros a cinco projetos de investigação em saúde no SPALAP. Os projetos visam fortalecer as competências em investigação clínica nos centros de investigação, reforçando o conhecimento sobre o diagnóstico e o tratamento das doenças. Cinco mulheres vão conduzir projetos de investigação nas áreas do cancro, malária, doenças respiratórias e genética ao longo dos próximos três anos em Cabo Verde, Angola e Moçambique. Isto no âmbito do concurso WeChurch, apoio a projetos de investigação clínica no SPALAP, em que a Fundação Gulbenkian e La Caixa atribuíram um apoio de 150 mil euros. Os projetos agora premiados foram selecionados entre 75 candidaturas e focam-se num conjunto de doenças crónicas que afetam a população destes países. Os projetos têm por objetivo fortalecer as competências em investigação clínica nos centros de investigação, reforçando o conhecimento sobre o diagnóstico e o tratamento das doenças. A Fundação Calouste Gulbenkian e a espanhola Fundação La Caixa têm vindo a colaborar desde 2015 na área de investigação em saúde nos países africanos de língua oficial portuguesa.